E em poucas semanas, ainda falando sobre isso, três prisões de moradores de Toledo foram aí registrados, porque eles foram flagrados com drogas, mas não foi pouca coisa não. São grandes apreensões, maconha, cocaína, crack, e isso levou a gente a se perguntar também, por que Toledo agora também tem entrado para essa rota do tráfico? Nós conversamos com autoridades para entender esse novo cenário, esse novo caminho que preocupa. Em uma das apreensões na região de Goiore, cocaína, uma carga avaliada em 14 milhões de reais. O motorista de 27 anos foi preso. Região de Cruzeiro do Oeste, mais uma apreensão, quase 3 mil quilos de maconha. O condutor foi preso também. Já esse outro motorista transportava no carro quase 10 quilos de cocaína e 51 quilos de crack. Em uma semana, três apreensões milionárias. Em comum, todos eram da cidade de Toledo. Para quem sai da fronteira, a principal rodovia de ligação é essa daqui, BR-277. Ao longo dela, são várias fiscalizações por parte da Polícia Rodoviária Federal, postos em muitos trechos. E é até por isso que esses criminosos têm procurado outras alternativas. E uma delas tem sido a região de Toledo. Os traficantes tentam desviar da BR-277 e da BR-369, que são rodovias onde você tem vários postos de fiscalização. Você passa por vários centros urbanos, onde não só tem a presença da Polícia Rodoviária Federal, mas também dos outros órgãos de fiscalização, batalhões de polícia militar, delegacias especializadas, como o DENARC da Polícia Civil, eles tentam desviar, às vezes por estradas vicinais ou por vias alternativas, talvez de menor importância estratégica, exatamente para tentar desviar dessa fiscalização. O Batalhão da Polícia Militar de Toledo, inclusive, tem realizado um trabalho intenso. A integração de todos os órgãos de segurança pública tem auxiliado e muito no resultado das apreensões. O fator preponderante para o nosso trabalho aqui é a integração com as demais forças, não só demais forças da Polícia Militar, mas também demais forças de segurança, outros órgãos como a Receita Federal, Polícia Federal. Prova disso é essa apreensão de mais de três toneladas de maconha em uma propriedade rural em Toledo. O local, segundo a equipe do BPFROM, seria utilizado para despachar a droga para outras cidades. Prender uma pessoa envolvida é apenas um dos pontos para ter início às investigações, já que essas quadrilhas de traficantes são formadas por muitos integrantes. Não é no flagrante que se finda aqui a situação. A partir de então, a gente inicia uma série de investigações e, em grande maioria, obtemos êxito em identificar todos os integrantes, ou se não a maioria dos que fazem parte dessa organização. E o principal, que é o foco da Polícia Federal, é despatrimonializar eles, porque a gente foca muito nisso. Se os bandidos tentam achar alternativas, a polícia intensifica o trabalho. É uma briga de gato e rato. Então, os criminosos sempre vão buscando adaptar as táticas e estratégias de fazer esse transporte relacionado a como transportar, em que tipo de veículo transportar, quais as rotas seguirem. Polícias vão aperfeiçoando também a maneira de operar e acabam alcançando esses criminosos, essas quadrilhas que utilizam essas alternativas para tentar fazer a droga chegar até o mercado consumidor. E a gente fica imaginando também o seguinte, por mais que tenha todo esse trabalho, que as forças estejam empenhadas e acabam interceptando tudo isso aqui, imagine você o que não consegue passar. Porque o povo não dá conta. A estrutura que a gente tem, infelizmente, não consegue dar conta da quantidade de pessoas que estão trabalhando, muitas vezes, num trabalho de formiguinha, levando pequenas quantidades, outras nem tanto, como você acabou de ver aqui. São carregamentos robustos e que, muitas vezes, têm um acesso muito fácil também aqui a partir de Toledo. Seguimos acompanhando.